E aí galera, a Sônia já começou o frito aí ó, ó que coisa boa aí ó, fala galera, aqui preparado para mais uma pescaria ó, os pescador lá já estão tomando um show lá do material, estou com a minha linha aqui armada para pegar uns peixinhos na espera aí e fazer um frito para vocês, lá no fundo está o Lucas, a Tainara e a companheira de sempre aí, Dona Sônia, vamos ver o que que sai aí, vamos estar fazendo um fritinho aí e mostrar para vocês e mais tarde aí de repente vamos bater umas artificial aí para ver se pegamos traíram aí na esportiva, beleza galera? Convido aí você que não é inscrito no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele like para fortalecer o canal aí ó, minha vara está dele que dele aí ó, já deve estar com o peixinho pego É galerinha, tivemos que trocar de lugar ó, lugar que não estava lá, estava bem fraco para pegar lambari para isca trouxemos só umas 4, 5 minhocas, olha lá ó, saiu um carazinho ali ó, vou pegar umas isca aí, uns lambari, estou com lambari armado ali já na vara ó, e na sequência aí vou fazer um frito aí, já mostro para vocês Aí galera ó, não estava filmando aí ó, tamanho do lambarizão que eu peguei aqui ó, fazer uma isca aqui, remessar e esperar para ver o que que vai pegar Aí galera ó, lambarizão aí ó, e um chinuzinho com a minhoquinha Vou arremessar aqui, esperar para ver o que que vai pegar Aí ó, lambarizão ó, vai para a água Ah bosta, bem no meio das gaiadas Vou deixar só esperar Tá aí, esperar para ver o que que vai sair Aqui galera ó, vou fazer uma armadilha aqui ó, um covinho aí para pegar uns lambari para nós fazer um frito aí, para fazer algumas isca também ó, uma garrafa pet ó, vou fazer um corte aqui na lateral dela ó, Fiz o corte aqui na lateral ó, dou uma leve cortadinha na beiradinha aqui ó, ó Mais um leve corte aqui na outra beiradinha ó, aí vou amassar ele para dentro aqui ó, do outro lado aqui eu vou fazer da mesma forma ó, ó Tchau 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 E aí galera ó, deixa aqui ó, uma entrada aí do dedo mais ou menos ó, vou pôr encher com quireira, vou pegar a quireira aqui, estou filmando aqui sozinho, a Cônia está pescando mais para longe ó, ó Tchau Tchau Vou encher com quireira aqui ó, pôr bastante quireira e largar na água E aí Tchau 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 Eu vou pôr na água ali galera, vou dar uma pausazinha no vídeo aí, vou armar ele na água aí, na sequência eu mostro para vocês ó Está ali galera Covinho armado Não sei se vocês vão conseguir ver Se vai dar foco o suficiente Hoje a água está meia suja Bastante dia chovendo na minha região Está ali, só agora esperar Aí galera Armei o covinho aqui Já criou de lambaria E vamos garantindo o frito Aí galera Coisa ótima Coisa ótima Vou tirar os lambari Vamos limpar os bichão Fazer um frito Já temos um carazão Vamos limpar Estão pulando fora do litro Vou dar uma pausa aí galera Depois eu mostro os lambarizados Está aí galera Covada de lambari Sônia já limpando o carazinho Cainara ajudando a limpar os lambari Já na sequência Eu vou ajudar a limpar também Chegou o Lucas O cara do pescador E ali está o covinho Armei mais uma covada Para nós fazer mais um fritão Beleza galera A sequência já mostra para vocês o resultado Vamos começar o fritão de lambari Está aí a Sônia Vai fazer o tempero E vai fritar para nós Aí o Lucas Nosso genro E a Tainara Nossa filha Acabaram de devorar um salgadinho Não aguentaram o frito dos peixes Está aí Vou mostrar a Sônia temperando Aí vai põe um limão Está aí o rio que nós pesca Está aí Estou com duas Vara armada Atrás desse pé de goiaba Nosso rio E aqui a Sônia Fazendo o tempero No limão e sal E passar numa farinha Por enquanto Tem um carazinho E uns lambari Que pagamos no covinho Estou com duas Linhas armadas Se sair mais algum peixe Eu mostro para vocês Limpamos Temperamos E fritamos Aí galera A Sônia fazendo o tempero Metendo a mão na massa Sem frescura O saborzinho Que vai ficar E aqui já está A panela no fogo Aí galera Armaçãozinha de ferro Que eu tenho Aí Uma outra panelinha Com álcool Embaixo Esquentando E já vou colocar E já vou colocar o óleo E aí galera Nosso óleo Já está esquentando Quase no ponto Está aí na área Morta de fome Vai comer peixe Comer o salgadinho E vai comer Manga e limão Com sal Vou mostrar para vocês Aqui ó Covinho Com mais um punhado De lambaria Eu ia limpar Mais esse tanto Aí Mas A preguiça Foi maior Vou deixar eles No covo Aqui fazer Umas iscas Depois o que nós não usar Nós larga eles Ali os bichinhos Aí galera Sônia vai começar A empanar Na farinha de trigo E vai soltar No óleo O óleo Já está começando A estralar E já está no ponto Aí galera Sônia já começou O frito Aí ó Ó que coisa boa Aí ó Aí galera Ó Fritinho aí Quase no ponto Só esquecemos aí De trazer um garfo Já tivemos que fazer Um improviso aqui ó Igual o Fábio aí Do canal Parênteses da Pesca Que inclusive aí Tem vídeo dele aí Fritando peixe Aqui nesse mesmo lugar Aqui galera Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Galera Tá aí ó Vamos tirar a primeira Fritada aqui ó E já vamos saborear Tá aí galera ó Esquecemos o garfo Ao improviso aí ó Pegamos umas madeirinhas E aí estamos se virando E aí estamos se virando Importante é fritar E comer o bichinho Aí galera ó Último frito dos peixes Uma porção já feita ali ó E vamos começar a degustar Tá aí ó Fazer a honra Para os convidados aí Experimenta aí Lucas Experimentar Já roubei um já Ah ladroninha Bão Lucas Toque de linha E aí Tainá Gostoso Aprovada a pescaria Com certeza Olha aí que beleza E aqui a dona Sônia Vai degustar também ó Tá bom? Tá bom Também vou experimentar né galera Porque eu também sou filho de Deus Hum bom hein Ali ó Fazer esse Mais esse frito aí galera Comeu que tem frito aí Vamos pescar umas traíra aí né Esportivo Beleza galera Meio ruim né Lucas tem um inteiro De que cortar Vai lá Vai cortar Vai roubar A nossa mesa Até o mesurivo Aí Lucas vai cortar Um limãozinho aí Para temperar melhor aí Vai cortar por cima Pode ser Coisa boa demais hein galera Quem não fez ainda Não sabe o que está perdendo hein Olha lá Tomar uma aguinha agora Já encheu o buchinho de peixe Ainda não enchei Aí o Lucas vai fundo também Num peixinho ó E eu aqui bobeando Sem comer peixe Tá louco Bom minha véi Muito bom Olha aí Galera Galera E tá aí ó Duas linhas armadas aí ó Com lambari Deu só a pena Mal a pena E umas beliscadinhas E parou ó A outra aí armada também ó Aí o riozão que nós pesca Estamos fritando peixe Numa ilha aqui ó Daqui a pouco aí Vou bater umas Disca artificial aí Para ver se pega umas traíra Nessas lagoas aí ó Beleza galera Faltou só a cervejinha Faltou o que? Só a cervejinha Capaz mesmo Você nem gosta de cerveja Eu não É o Lucas que gosta Vai galera ó Nosso último frito tirado Aqui ó Hum Bão demais E é isso aí Fizemos um fritão de lambari Aí Agora vamos Fazer uma pescaria Disca artificial aí Na esportiva Vê se pegamos umas traíra aí Para estar mostrando para vocês Peço aí para você Que não é inscrito no canal Se inscreva Assista o vídeo Deixa o like E ative as notificações E se possível E deixar um comentário Beleza galera Tamo junto aí Até uma próxima Se Deus quiser Tchau